Gente, tô aqui mais um ano, na Inspirada Borba Gata em São Paulo, junto com a Patrícia, o próximo coordenador aqui da pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional, uma pós-graduação internacional. Minha contribuição, Luciana, é para pesquisar mais uma vez. Estamos aqui na sala 4, fazendo um estudo inédito da criofusão, onde a gente vai avaliar a temperatura antes e depois da massagem manual e com a onda de choque. Eu quero mostrar para vocês como que a gente está fazendo isso e como isso está acontecendo. Então, vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo da contribuição dos alunos aqui para o nosso estudo, para a nossa pesquisa. Aqui a gente já tem uma sala montada, né? Aqui eu tô com a Silvia. A Silvia, ela é responsável por colher as fotos, fazer as medidas. Os questionários iniciais, nome, idade, tiro as medidas e encaminho para as fotos com as medidas. Essa estação aqui é o registro da imagem. A gente faz o registro antes e depois da criou. Não é isso, Luciana? É a estação onde estamos tomando, recopilando os dados, sacando fotos do antes e do depois, para ter o dado e o diagnóstico preciso de quanto o paciente vai diminuir as tallas. E alguns pacientes já apresentam clareza nas imagens, né? Sim, várias. A maioria dos pacientes já mostram memoria em uma primeira sessão. Depois de fazer foto, medir, a gente vai para o tratamento. Gente, ó, aqui a gente tem duas estações. Uma estação com a criou-lipólise mais a massagem manual e a outra estação com a criou-lipólise mais a under-shock. Vou conversar aqui com as meninas, falar um pouquinho. Pamela, que é responsável por fazer a criou-lipólise mais a massagem manual, não é isso, Pamela? Olá, gente. Eu faço massagem manual e criou-lipólise. Vemos a diferença que há com o outro equipo, que é as ondas de choque. E aqui, ó, tem a Alexia, que faz a criou-lipólise também, seguida da onda de choque. Sim, depois de realizar o que é a criou-lipólise, vamos realizar as ondas de choque com parâmetros exactos, para poder ver a diferença de pesquisa, fazendo uma pesquisa diferente a o que é um massagem manual. A etapa da termografia é onde a gente vai medir a temperatura da região logo após a criou-lipólise e logo após ou a ondas de choque ou a massagem. A Jenny está aqui, ó, já fazendo uma medida. Conta pra gente aqui, Jenny. O que você está fazendo com o peito? O que estamos fazendo? Estamos utilizando esta câmara termográfica para medir a temperatura nas pacientes em quanto termina o tratamento de criou-lipólise, ver a quantos grados desciende a temperatura, ver como está o tecido, e depois a volvemos a medir em quanto terminamos o tratamento de ondas de choque ou de massagem. E fazemos uma comparativa para ver com qual dos dois tratamentos o paciente está recuperando mais rápido a temperatura na zona de tratamento. Bom, vocês puderam ver o resumo do que a gente está fazendo aqui para que a gente possa chegar naquele artigo e nos resultados. Em breve vocês terão acesso aí a todos esses resultados para incrementar os tratamentos de vocês aí. E claro, para quem já usa criou-fusão, aí poder ter mais respaldo científico na utilização da técnica. Até o próximo!